Pronto. E no novo jogo. Novo jogo. Aí. Rock the Warehouse. A noite do massacre em Notchberry Groove. Estranhando você como Gracie. Hum. É a Gracie, mano. Ele vem voltar pro acampamento. O Conan e o Crystal estarão aqui em breve. Termine de instalar o acampamento. É isso? Dorme aí, amiga. Tá tranquilo. Seus amigos também. Bem mortos. Tira essa porra. Meu carro. É uma merda, mas é confiável. Tá. Daí tem o passe aqui, voluntário. Aqui é o passe. Eu me pergunto quando eles estarão aqui. Tá até aquela merda ali. É o carro do filho da puta, velho. E aí? Creepy van. Ele tá me assustando. Tem alguém ali dentro, mas não se move. E aí, mano? Caralho, isso é mó estranho mesmo, hein? Na moral. Será que eu vou me assustar muito? Que isso, gente? Tá bom, né? Espero na sua tenda até seus amigos virem. Essa é a minha tenda? Ó, pronto. Ih, aqui mesmo. É isso, né? Vamos esperar aqui meus amigãos, então, né? Meus amigãos. Aí você precisa ir no médico de nariz. Vai no seu veículo e dirija pro King's Comfort. Ai, caralho. Nossa, que susto, velho. Meu Deus, ele é careca, mano. Eu tenho medo de carecas. Ai, eu odeio carecas, mano. Com todo respeito. Eu odeio carecas. Puta que pariu. É o capeta, então. Caralho, essa pessoa não tá bem, né? A Grace. Oh my God. Oh my God. Basicamente, tá falando dos jogos passados, velho. Tá, e aí falou da Grace que ela tem que fugir agora e ela tá trancada num porão. E é isso. Escape da cela e saia daqui. Basicamente, falou dos jogos passados, mano. Ali falou da Crystal, né? Que foi morta. Aí tava... Eu acho que foi o Connor, né? Que era eu que tava controlando. Daí o Connor achou ela morta. E o show tinha sido cancelado também. Aí falou do irmão da Crystal. Do King's Comfort, do motel. E falou que ele matou o cara com... Matou, né? Que aparentemente não matou esse filho da puta. Atirou nele com a shotgun e ele não morreu. E aí agora tamo aqui com a Grace. Presa num... Nesse caralho aqui. Um copo com líquido desconhecido. Tem gosto metálico. Eu acho que eu vou... Ixi, é sangue, amiga. Cê é idiota, mano. Caralho. Encontre uma luz em algum lugar. Eu não entendi, mano. Isso pode ser útil em algum momento. Mano, nossa, velho. Eu acho que ele tá morto há semanas. Ele cheira mal. Ele cheira ranço. Agora eu entendo. A chave tá em algum lugar. Por favor, me ajude. Tá bom, amigo. Eu vou te ajudar. Você quer uma velhinha? Help him. Vou ajudar como? Não tem nenhum código, pau. Ai, caralho. Mano, eu não vou gritar pra caralho nessa porra, velho. Roni Envy. Ai. Coda-se então, né? Isso aqui é pesado. Eu posso... Eu consigo carregar apenas um por vez. Ok. Eu vou enfiar isso aonde, né? Opa, lanterra. Oi. Ele tava aqui, caralho. Escapa do gás. Mais rápido você conseguir. Como assim, porra? Nossa, tem uns gás. Tem mais? Amigo, você tem gás aí? Ah. Agora foi, velho. Não deu... Escape do porão. Não, gente. Eu tenho que salvar o amiguinho ali. Ai! Mano, pra que esse barulho todo? Pra que essa... Pra quê? Eu tenho que remover a barra. Remover como? Caralho. Mano, eu morri aqui como? Ah, tá. Que delícia. Pé. Nossa senhora, velho. O cara curte. Mesmo. Eu não acho que funciona. Onde que isso leva? Provavelmente do outro lado. Ele usa... Ele usa essa porta. Tá selado... Tá muito selado isso aqui. Um rolo de... De coisa. De... De fita. Isso vai ser útil. Caralho, velho. O cara sequestrou até criança, mano. Doente do caralho. Pega esse copo, você não consegue não? Mano, ele tem piroca, velho. Olha o caralho. Game do ano. Dá pra usar por aqui? Tá, calma. Acho que ele não veio, na verdade. Meu Deus do céu, velho. Que porra é essa, mano? Olha aí a célula. Aí. Isso foi alto mesmo, foi. Eu peguei o cortador de... De osso, mano. Mano, meu Deus. De liga isso. Meu Deus, amigo. Caralho. Esse cara adora uma vela. Nossa senhora, mano. Que horrível, velho. Eu preciso cortar um a mão. Quê? Foda-se. Ele tá atrás de mim. Meu Deus, ele tava aqui. Ai, que ele vem dali, né? Caralho, velho. Eu consigo cortar tua mão? Meu Deus, ele sabe. Será que ele sabe mesmo? Mano, ele tem o olho de tudo, velho. Cortei a mão. Dá pra pegar de volta? Não. Mano, speed run, de repente. Nossa senhora. Pode chorar, menina. Nossa senhora, velho. Isso foi o que horrível, mano? Nossa, que jogo doente. É o que? Uma nota velha? Eu não li o que tava embaixo. Mano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Ai, será que eu peguei o código pro menino? Será? O que que é isso? Ai, tem mais um... Power Cell. Mano, tá funk, velho. Pra que todo esse drama? Mateu o cara. Puta que pariu. Mateu o cara, velho. Não dá pra fechar. Mas eu peguei a célula, mano. Ah não, calma. São três. Mano, onde tá a porra dessa célula? Onde tá? Onde? Eu mato ele? Nossa! Otário. Eu não mato ele, mas... Você tem uma bateria aí pra me dar... Vou ver tua cara, hein, seu puto. Ele tem chave. Você não tem chave? Aquela porta ali? É aquela porta ali, mano. Ele acordou. Você tá de sacanagem. Ai! Ai, caralho. Que medo do caralho, velho. Eu não vi ele. Não tinha visto ele, mano. Meu Deus, ele corre. Tem um pau ali de novo? Não tem. Pra abrir essa merda aqui, ó. Tá trancado esse caralho ali. É isso? Acabou? Por enquanto você sobreviveu Caralho Eu não sei se... Acabou não, caralho Vamos fugir, porra Eita, porra O jogo baitou Era bait Era tudo uma isca Puta que pariu, velho Não, amiga, impossível Você não pular isso aqui Não É muito perigoso abrir Vai me chocar Ah, me chocou mesmo, velho Mano, tava escrito ali Não toque a cerca, idiota Mano, ele... Foda-se Agora posso fugir? Ai, tá Porra que porra é essa? O que que aconteceu, velho? Eu preciso cortar... Eu preciso cortar o bagulho... Ai, caralho De algum jeito O cara vai me seguir pra sempre agora? Parou Parou Celeiro Celeiro Vai ter o cortador aqui, né? Bateria Por que que eu preciso de bateria? Muito pesado Tenho que tomar cuidado Lubrificante Eu posso usar isso pra... Eu não sei o que que é Grease up Algumas barras Por que que eu precisaria de bateria, Brasil? Ele saiu do inferno, gente Ele simplesmente saiu do inferno É... Oi? Eu faço alguma coisa aqui? Será que eu morro se eu cair daqui? Talvez uma ferramenta de... Fazer de... Ah, mano, foda-se Talvez alguma ferramenta aí pra usar aquilo como... Olha ele ali Que da hora, velho Olha ele ali Olha ele Mano, tá Eu preciso de ferramenta Opa, não vê se tratou aqui Tem uma ferramenta aqui Ai, caralho Eu preciso das chaves Puta que pariu, velho Mano, faz a porra aí do... Do bagulho Velho, caralho Eu já vi tudo Mas é que eu não vi, não Você... Obrigado, viu, gente? Ah, velho Sério, você aparece agora, caralho Abre Tem mais coisa Tem mais coisa Meu Deus Meu Deus Fechou Puta que pariu Puta que pariu, velho Como você entrou, caralho? Mano, na moral Assim Que chato Ele vai ficar aqui comigo agora Pra sempre, mano What the fuck Eu nem sei pra onde eu tenho que ir, velho Nossa, era como eu não morri ali, mano Por que que eu precisaria de um trator? Ah Ele tem carinha, velho Que fofo Alguém Socorro Socorro Meu dedo tá doendo pra caralho Oi? Burro pra caralho, hein? Trouxa Nossa, chegou rápido, né, mano? O cara acha que eu sou... O assassino Assassina, velho E esse cara acha que eu não sou Mandou o cara se fuder Não tô entendendo uma porra nenhuma Nem de porra nenhuma, velho Mas acho que ele falou pra eu me entregar Sendo que eu não fiz porra nenhuma, né? E o cara... Eu tô traumatizada pra sempre agora Eba Boa Acabou o jogo Eu não acredito que ela realmente se foi Rock the Warehouse Quatro Por que... Eu tenho uma lanterna comigo Caralho, que casa grande, velho Nossa senhora 15 FPS Eu vou sair Eu não vou sair Eu não tô realmente com fome Tentar dormir então, né? Investigue o Bip Mano Eu não acredito que tá continuando Tem mais gameplay, velho? Ué, porra do caralho O barulho tá lá fora Você tem que sair Mano, quem foi o arquiteto dessa casa? Meu Deus do céu, mano Ah, tá A voz Três mensagens Me liga Foi isso que eu entendi Não sei se você tá aí, Grace Fala comigo Isso é porque minha irmã tá morta É por isso que minha irmã tá morta Eu vou chegar aí em breve Liga pra polícia, você tá louca? O irmão da menina ficou louco, mano Que vamos nós É Amigo, tá tudo bem? Você tem asma? Dois minutos de áudio do cara gemendo Pra quê, né? Pra quê todo esse drama, né? É, velho Pô, é até ainda a porta Saia da casa Tá trancado Poxa Eita, caralho Eita, que medo Que isso? É outro menino Entra aí, minha Você tá louca? Ah, velho Caralho, olha aí, gigante Mano, eu não aguento mais esse jogo Na moral Ah, tem que quebrar Ah, eu nem sei onde tá Ai, tá aberto Ah, tá tendo esse Ah, é por isso que não tem gente Olha aí, ó Tudo morto Ué Ué Ah, tá tava morrendo ali embaixo Não, tá tudo bem, amiga Achou o carro O carro não O cartão Tá atrás de mim ainda, não? Enquanto eu já chamar os Polícia Os homens Ótimo Agora eu só preciso lidar com ele Eu preciso sair daqui Isso vai me ajudar com alguma coisa elétrica Talvez eu consiga Talvez eu possa Abrir essa porta Agora Que delícia Que isso Opa Eu peguei pedaço de faca, é isso? Ah Eu tenho que esperar agora? Use essa chave Pra acessar A Hunt 1 Sobe aqui? Ah Quer ele saber que agora Ele sobe Então Era o que eu tava te falando Sobre aquilo Mano, sério Eu só queria saber Onde tá Essa Hunt 1 aí Sabe? Será que é aqui? Agora Construa um abducto E mata o cara Mas eu peguei Bateria Porra Mano, se tem uma coisa Que eu lembro É que eu peguei a bateria Velho Eu juro pra você Não pode ser, mano Eu perdi as estribeiras Eu quero sair desse jogo Eu perdi completamente As estribas, mano E se eu voltar aqui Ai, sai Sai daqui Onde eu tô? Eu morri Otimiza a porra Desse jogo Caralho Também Jogo ruim do caralho Isso vai sobrecarregar energia Eu poderia usar isso Pra fritar ele Mano, era tão simples Isso Mano, esse jogo comeu tanta minha mente Que eu nem Eu esqueci Disso, velho Eu só parei de pensar Simplesmente, mano Nossa senhora Que jogo ruim, velho Ainda bem que tem os outros Dois jogos Pra compensar essa merda Os outros Dois jogos São maravilhosos, mano Acabou Meu, não Acabou Se não acabou Dualt F4 Nunca mais abri esse jogo, velho Mano, duas horas Gravando, velho Quando editar isso Com certeza vai dar Sei lá Umas 40 minutos, mano Umas 40 minutos Graças a Deus